Programa Pense Auto de hoje em Itu, na Eldorado Cherry, trazendo pra você sempre novidades e vantagens em carros novos e semi-novos. Corsa Sedan Classic Life 2010, pequena entrada, mais 60 vezes de 479,85. Estrada de vento de cabine estendida 2009, completíssima. Entrada pequenininha, mais 659,85 mensais. Gol 1.6 2011, câmbio automático, direção hidráulica, ar quente, kit visibilidade, pequena entrada, mais 60 vezes para pagar de 594,70. Parcelamos a sua entrada em até 10 vezes no cartão de crédito. Lembrando você também que a primeira você paga só pra daqui 60 dias. O endereço pra você, hein? Avenida Marginal 557, em frente à rodoviária, bairro Liberdade, em Itu. Telefone é o 11 4023 1305. Eldorado Cherry faz mais por você.